Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Joguinho Japonês aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui, meu querido Alanios, para poder trazer um jogo diferente aqui para vocês, de luta, sim, que é um gênero que é muito bom aqui para nós aqui no canal, entendeu? O pessoal gosta, o nosso nicho aqui, boa parte dele é de luta. E a gente vai apresentar para vocês Meli Blood Type Lumina, um jogo que está chegando aí ainda neste mês de setembro, para todas as plataformas aí. E a gente vai mostrar um gameplayzinho aqui, comentar alguns detalhes com vocês e tudo mais. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar nossa tela aqui para a gente poder conferir este gameplay que nós separamos para poder apresentar para o nosso público aqui relacionado a esse jogo. Só lembrando, pessoal, que o Meli Blood, ele não é um jogo, assim, novo de agora e tudo mais. A empresa que desenvolve ele, né, Alanios, que é a Type Moon, já desenvolveu outra versão desse jogo aí. Inclusive, eles estão trabalhando em conjunto no desenvolvimento desse jogo com a French Bread, para poder fazer o gameplay e tudo mais aqui, deixar o jogo bastante refinado para nós, né, mano? Exatamente. Na verdade, a franquia, né, Meli Blood aí, ela existe desde 2002, saiu lá para a Play 2 e tal. Então, assim, aqui, ela não é muito comum, a French Bread, ela também fez o Under Night in Birth, que não é muito falado por aqui, mas são dois jogos que são meio underground e lá no Japão, principalmente, fazem bastante sucesso, né? São jogos que têm um gameplay muito bom, que só aquela galera que, sabe, aqueles joguinhos que ninguém joga ali, que consegue achar, porque na verdade são grandes tesouros enterrados aí, né? Pois é, cara. E tem pão francês que a gente curte pra caramba também, né, mano? Aqui no Brasil, então. Estão evitando essa piada, mano? Não podia deixar passar, né, velho? French Bread aí, galera. Ó, pão francês o nome da empresa. Deu até fome aqui agora, mandar tomar café. Mas é isso daí, meu povo. Então, bora lá. Vamos ver o joguinho do pão francês aí. É, o joguinho do pão francês, cara. Bora conferir esse gameplay aqui, depois a gente comenta um pouquinho a respeito, pessoal. Simbora! Aqui é uma luta que eles estão trazendo pra gente dessas duas personagens aí, pra gente poder ter um vislumbre das mecânicas e tudo mais. Esse jogo, pelo que a gente viu, sai no dia 30 agora, né, Alanis? Isso. Ele tá pra sair no final desse mês, né? E se eu não me engano, acho que a loirinha ali, ela é... A narração dela é bônus de pré-venda. Ah, nice. Sim. Nossa senhora, mano. Mano, olha esses combos, velho. Me lembrou Marvel vs. Capcom, essa parada aí. Mano, é... Olha isso. Eu adoro essas coisas, mano. Joga a personagem lá pro ar, você continua batendo igual louco ali. Nossa senhora, é um Dragon Ball Fighter, eles misturam com Marvel vs. Capcom. Eu não sei os jogos antigos, se eles eram já nesse estilo, entendeu? Porque eu não cheguei a ver realmente, não conhecia tão bem. Eu vi o... Eu vi o Goichi jogando uma das primeiras versões no campeonato que teve aí. E, cara, já era assim. Só que o visual era bem... Como é que eu posso falar assim? Bem Super Nintendo, sabe? Sim. É... O que eles adicionaram mais foi esses especiais cinemáticos, né? Essas coisas assim. Pô, da hora, mano. Mas a questão dos combos absurdos é uma das características da franquia, né? Sim, dá pra poder ver ali combos monstruosos acontecendo. A gente já viu uma espécie de burst ali pra poder sair fora de combo, tipo Guilty Gear mesmo. Que dá uma explosão e tal. Olha isso, mano. Ai, que louco. Nossa senhora, esse poderzinho dessa mulher ali no meio da tela poder impedir o cara de avançar, hein? Que maldição, mano. E uma coisa que eu achei da hora demais é que foi confirmado, parece, que vai ter rollback netcode nesse jogo. Ah, olha aí, ó. Então o online vai ser lindo, né, cara? Vai ser daquele jeitão que a gente precisa, mano. Óbvio, fez um overhead ali com a menina baixada. Cara, ele é realmente um gameplay mais de pressão, mais rushdown assim mesmo, né? Tem como. Sim, ele parece que tem, nessa versão Teclumina, né? Eles estariam implementando uma pegada tipo o Roman Cancel do Guilty Gear, sabe? Sim. Então é tudo pra deixar a coisa cada vez mais frenética, né? Pô, mas bacana pra caramba o estilo de gameplay. Eu gosto de jogos assim, que focam mais em pressão, rushdown e tudo mais, do que aquelas paradas cadenciadas. Apesar de eu gostar desse outro estilo também, entendeu? Uhum. E assim, por mais que a gente compare, por exemplo, com o Dragon Ball FighterZ ou então até o próprio Marvel vs. Capcom, dá pra poder perceber que, por exemplo, eu acho o Dragon Ball FighterZ mais rápido. Ele é mais ágil em termos de gameplay do que esse sim, entendeu? Sim. Eu também, eu acredito que o padrão do Dragon Ball FighterZ ali é bem absurdo, né? Na questão de velocidade. Sim. Esse daí, ele me lembra muito aquela cadência dos jogos do tipo X-Men vs. FighterZ, sabe? Sim. O próprio Marvel vs. Capcom, né? As versões anteriores ali também. Eu acho que é bem nessa pegada aí. Nossa senhora. Caramba, olha o especial, mano. Olha que louco. Arc Drive Finish. É, aqui encerrou-se o gameplay dele. Olha lá, já tá até mostrando aqui pra gente. Dia 30 de setembro de 2021, ele vai estar disponível pro PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e também Steam. Ou seja, pra todas as plataformas aí, quem quiser pegar, poder jogar, vai estar disponível. E assim, cara, bastante promissor o gameplay, né? Como a gente já tava fazendo alguns comentários aqui, comparando até com alguns jogos que a gente conhece, como Dragon Ball FighterZ e Marvel vs. Capcom, porque o estilo de gameplay, ele é bem semelhante em termos de você conseguir fazer combos monstruosos, extensões assim e tudo mais. Só que ele não parece ser tão absurdo como um Dragon Ball FighterZ da vida, entendeu? Já que você não tem ali companheiros, né? É, com toque da morte, o caramba. E você não tem outros companheiros também, pra você poder chamar e emendar os combos, né? Isso, pra mim, nesse estilo aqui, eu acho mais atrativo, porque por mais que eles estejam arrancando bastante HP com os combos ali, a luta, pra mim, assim, ao meu ver, acaba durando mais. É, eu acho que toque da morte é um negócio divertido, mas ele acaba separando muito o nível dos jogadores, sabe? Olha, Lance, é divertido, não pra quem toma, tá? Exatamente. É bem por aí, né? Então, a gente tem Dragon Ball FighterZ, tem Power Rangers também, né? É umas paradas muito loucas ali, mas que não agrada todo mundo. Eu acho que isso daí acaba sendo mais equilibrado. Você consegue pegar sua vez de volta quando o cara te acerta, entendeu? Uma coisa que é importante em jogo de luta é a questão dos personagens, né? Quando a galera não vai muito com a cara dos personagens, é difícil ter uma grande adesão. E eu acho que essa, na verdade, deve ser a barreira que o Melted Blood enfrenta do lado de cá, ou vai enfrentar quando sair, né? Porque ele não tem personagens conhecidos. A gente só tem aí, realmente, a questão do gameplay, né? Quem vai conhecer os personagens do Melted Blood é quem conhece a Tsukihime lá, que é a visual novel no qual o jogo foi baseado, né? Eu acredito que é bem interessante, né? A gente conseguir olhar nesse primeiro momento, além dos personagens, e conseguir olhar pro gameplay, né? Porque aí, rompendo essa barreira, a gente consegue encontrar um personagem que a gente vai se identificar, um personagem legal ali, que tem as características que a gente gosta, né? Afinal de contas, a gente tá vendo só duas, né? E o jogo não é só isso. Com certeza, tem muitos outros personagens ali pra gente poder descobrir, conhecer também com relação ao jogo. Eu acredito que tem algumas pessoas aqui no Brasil que curtem esses jogos japoneses, que com certeza conhecem Melted Blood, já jogaram as versões anteriores também e tudo mais, e devem aparecer aqui no canal, poder dar umas complementadas aqui no que a gente tá falando também, entendeu? Mas é interessante a gente trazer, de vez em quando, sim, esses joguinhos mais undergrounds, né? Que a galera pode não conhecer em sua maioria, tipo um Mortal Kombat, um Street Fighter da vida, que todo mundo conhece. Mas é legal a gente trazer essas possibilidades diferentes aqui que a gente tem em termos de jogos, até mesmo japoneses, porque os caras, eles capricham muito, entendeu? E o jogo, ele apresenta pra nós, além de um gameplay frenético, o Rashdown, que é muito divertido, né? Na minha opinião. Eles trazem também mecânicas ali de gameplay, em termos de defesa, só não de ataque, né? Pra gente poder sobrepujar algum combo, alguma coisa assim, que eu também acho interessante. Então, fico bem curioso pra poder ver. Vamos ver se a gente consegue até um contato com esse pessoal aí, pra gente poder, quem sabe, receber uma chavinha do jogo, né, Alex? Pois é, exatamente. A gente vai ficar contente. Mas, de qualquer forma, eu, na pior das hipóteses, já vou procurar encomendar, porque esse é um jogo que eu tô de olho aí, já tem um tempinho, e eu tô muito ansioso pra jogar, porque eu adoro esse tipo de gameplay aí, e eu quero muito ver como é que é. Sim, cara. Pois é, meus amigos. Então, agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que tá assistindo agora. Você já conhecia Melry Blood? Você tá conhecendo agora, assistindo esse vídeo nosso? E o que você achou do gameplay aqui, do jogo, entendeu? Vocês ficaram animados, vocês gostaram ali do que viram e tudo mais? Comentem aqui embaixo, deixem suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.